Em visita a Santa Maria, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, não resistiu ao apelo escrito em um cartaz que dizia Senhor presidente, tira uma foto com meu filho? O autor do cartaz era simplesmente Joel Endes Júnior, filho do apóstolo Joel. A comitiva parou e a família Endes foi autorizada a passar pelo bloqueio da segurança. Bolsonaro pegou o menino Noah nos braços e o colocou em seus ombros. A multidão aplaudiu emocionada. Joel Endes o cumprimentou Bolsonaro por quem orou durante toda a campanha e o abençoou mais uma vez, só que pessoalmente. Muito emocionado, o profeta disse que viu neste ato uma mensagem de esperança para o Brasil. Foi um momento de muita emoção ver o meu neto nos braços do presidente. Isso diz muito sobre o futuro que queremos para a nossa nação, onde as crianças possam ter esperança de dias melhores, disse o apóstolo dando as boas-vindas ao presidente. Ele é o presidente mais amado da história do Brasil. Bem-vindo ao coração do Rio Grande do Sul. Ficamos emocionados e impactados em vê-lo quebrar o protocolo para receber nosso abraço e tirar uma foto com meu neto Noah, filho do Joel Endes Júnior. Júnior, pai de Noah, também expressou a sua alegria, dizendo... Bolsonaro parou e pegou meu filho no colo! O cara é humilde aqui demais, é do povo. Ele dá esperança de novo para o meu filho poder crescer aqui no Brasil. Ele dá esperança de novo para o meu filho poder crescer aqui no Brasil. Ele dá esperança de novo para o meu filho do Brasil. Obrigado.